Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Diléia Sanches e no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer uma receita de empadão de frango. Se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like, se inscreva aqui embaixo no canal, ative o sininho de notificação que assim você fica por dentro de todas as novidades do canal. Antes de começar a nossa receita, eu gostaria primeiramente de agradecer a Deus e segundo agradecer a vocês, que essa última semana que passou a gente ganhou muitos inscritos, graças a Deus, muita visualização, várias pessoas se inscreveram no canal, então eu quero agradecer do fundo do meu coração, muito obrigada por tudo. Então agora vamos começar a nossa receita, aqui o meu fogo já está ligado, eu vou falando os ingredientes à medida que eu ir colocando dentro da panela, tá? Hoje eu estou com uma ajudante aqui, minha ajudante, se apresenta ajudante? Oi! Como é que é o seu nome? É claro! Ah, é a Ana Clara, minha ajudante hoje é a Ana Clara. Eu vou colocar uma colher de óleo. Eu gravo sempre nesse fogãozinho, aqui eu tenho dois dentes de alho picado, tá? Eu gravo sempre aqui nesse fogãozinho, é porque o meu fogão é muito escuro. Esse aqui é o lugar mais claro que eu tenho aqui pra gravar. Inclusive, eu queria pedir desculpa pra vocês pela imagem, que a qualidade não é tão boa, mas eu pretendo comprar um celular bom, melhor, que eu gravo no celular. Eu não tenho câmera, então eu pretendo comprar um celular melhor pra gravar os vídeos pra vocês, tá? Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo. A gente tá começando, é assim mesmo, né? É com os erros que a gente vai acertando, né? Aqui eu tenho uma cebola pequena. Lembrando que o tempero, na cozinha, não tem uma regra. Na cozinha, não tem uma regra. Você usa a quantidade que você quer, que você gosta. Você usa o tempero que você quer, tá? Não precisa se prender à quantidade que eu tô usando. Aqui eu tenho um colorau. Eu vou colocando aqui o tanto que eu acho que tá bom, viu? Eu vou deixar as quantidades, os ingredientes, as quantidades na descrição do vídeo depois. Vou colocar mais um pouquinho de óleo. Tá muito seco. Vou colocar mais uma colher de óleo. Pimenta do rei. Aqui eu tenho um salsinho. Mas se você quiser usar o coentro. Eu gosto de usar o coentro, mas aqui em casa é... É muito difícil a gente contar o coentro aqui. Então eu uso a salsinha mesmo. Aí eu tenho a pátrica doce também. Vou colocar um pouco. Eu gosto muito de usar a pátrica. Pega uma outra colher pra amanhã, por favor. Esse fogo aqui, sem um ser rápido, ele queima todo o fundo da panela. Seca o óleo e queima tudo. Aqui eu tenho 800 gramas de peito de frango cozido e desfiado. Esse frango eu cozinhei na panela de pressão. Escorri o caldo. E depois eu coloquei, eu cortei. Balancei na panela de pressão e cortei ele. Nossa, eu vou baixar o fogo. Esse fogãozinho aqui é abençoado. Ó. Eu cozinhei na panela de pressão por 30 minutos. Depois dos 30 minutos eu escorri a água e sacolejei, balancei na panela de pressão. Aí ele fica assim, ó. Tá pegando aqui? Ó, ele fica assim. De tamanho grande. Aí o que que eu faço? Eu coloco na tábua de cortar e corto tudo pequenininho pra ficar assim, ó. Porque eu não gosto desses pedaços grandão. Tá? Agora aqui eu vou colocar o sal. Sal a gosto, tá? O tempero a gosto. Vou colocar um pouquinho mais de colorau. Eu acho que tá muito branco. Como a gente não tem muito tempo pra esperar esse frango cozinhar, o tempero cozinhar direitinho, então vamos dar uma aceleradinha, ó. Aqui eu vou colocar o creme de leite. Pra ele ficar cremoso. Ou você pode colocar requeijão também, tá? Se você estiver em casa. Eu vou colocar creme de leite. Pra não ficar aquele recheio seco. Eu não tô com touca. O que eu tô fazendo pra mim. Eu gravo os vídeos que eu faço, geralmente é pra nós mesmos aqui em casa. Pro nosso próprio consumo. Eu não gosto de gravar fazendo coisas pra outras pessoas. Deixa eu ver como é que tá de sal. Tá? Tá? Tá ótimo. Lá, vá lá pra uma em trás, por favor. Tá ótimo o tempero. Pronto. O nosso recheio tá pronto. O que você pode fazer é... Fiz óleo, coxinha, qualquer tipo de salgado, é... Lasanha, com esse recheio. Fica muito bom mesmo o recheio. Vou desligar o fogo. O nosso recheio tá pronto. Agora nós vamos pra nossa massa, tá? Vamos deixar aqui separadinho. Eu vou tirar daqui porque ele continua cozinhado. Esse foguinho aqui é bom. Voltando, desculpa. Esqueci de uma coisa. Esqueci de colocar o milho. Mas eu coloco aqui agora. Pronto. Tá vendo? Quando a gente é iniciante, é assim, ó. A gente esquece das coisas, fica nervosa. Mas vocês têm paciência aí com nós. Se já tava bom, agora ficou melhor, né? Pronto. Vou deixar aqui separadinho. Agora vamos fazer a nossa massa. A massa eu vou colocando na xícara a farinha. Porque, como no outro vídeo anterior meu, muitas pessoas comentaram, né? Me deram uma dica de fazer em xícaras. Porque nem todo mundo tem balança. E é a verdade mesmo. Tá pegando aqui, Fica? Agora, sim. Tá. Ó. Eu vou colocar duas xícaras aqui primeiro. Porque essa forma eu comprei agora. E eu não sei a medida dela. Nós vamos inaugurar ela agora, tá? Duas xícaras de farinha de trigo. Melhor colocar três. Vamos colocar três. Melhor sobrar a massa do que faltar. E é que nem eu disse. Nós vamos testando aqui agora. Ver a quantidade de massa que vai levar nessa formulha. Vou colocar um ovo. Depois eu deixo a quantidade que eu usei certinha, tá? Um ovo. Se você não quiser colocar ovo, você pode colocar duas colheres de água. Ó. Ovo. Eu tenho que ter tirado a primeira manteiga, né? Manteiga não. Corrigindo. É margarina. Desculpa. Teve gente que criticou lá no vídeo anterior que não é manteiga. É margarina, realmente. É porque no estado que eu moro, tudo pra nós lá é manteiga. Vou colocar três colheres primeiro aqui. E vou ver se vai dar o ponto. Corrigindo. 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 Queria pedir pra vocês também assistir até o final do vídeo, que eu vou deixar uma perguntinha no final do vídeo, a respeito do vídeo de pão recheado. Que teve muitos comentários, muitas dúvidas, muitas pessoas perguntando o peso, por quanto eu vendia, quanto dava pra vender, tá? Ficou muito seco, vamos pôr mais. Já foi três colheres. Vamos colocar mais duas. Agora vou ter que colocar a mão mesmo. Se eu esquecer de alguma coisa aí, Brito, me fala, viu? Acho que nada. A Adriela é a minha câmera. Mas ela tem vergonha que nem eu de falar, sabe? É a minha câmera meia que edita meus vídeos. Porque eu, o aplicativo, pra mim, é complicado de editar. Quando chega essa parte de sujar a mão, é complicado. Ô, ajudante, ajuda aqui, por favor. Tira aqui uma colher de margarina e joga aqui dentro. Mais, assim, mais cheia, que é pra saber quantas foi cheia. Agora foi cheia mesmo. Eita. E hoje eu andei, andei pra procurar essa forma. Porque aqui em casa eu tenho muita forma. Mas é grande e de fundo falso eu só tenho uma. Ela é muito grande. Eu falei, não, eu tenho que... Como eu não faço a receita pra vender, é só pra gente comer. Aí eu falei, eu vou comprar uma forma menor. Que aí eu faço uma quantidade menor. De receita. Eu sou um pouco desastrada mesmo, tá? Não estranhe, não. Foi quantas colheres mesmo que eu já me perdi? Quatro, eu acho. Depois a gente... Depois a gente vai... São cinco? Cinco, né? Se não for, depois a gente deixa certinho. A gente vai ver o vídeo. Deixar certinho. Porque eu já não sou muito boa da mente, né? Pra lembrar. E assim, gravando, fica um pouquinho pior. Mas a gente vai na fé. Tá vendo aqui como é que é, ó? Passou do ponto. Mas nós estamos gravando aqui e estamos aprendendo. A colher de manteiga que eu coloquei, era pra ter colocado um pouco menos. Ó. Tá desbrudando da mão já, ó. E este aqui é o ponto. Agora o certo seria... Colocar essa massa num saquinho. E deixar pelo menos uns 20 minutos na geladeira. Que aí ela fica mais, como é que diz, maleável a massa. Que assim ela fica quebradiça, ó. Tá vendo? Mas nós vamos fazer assim mesmo. Vou espichar essa massa aqui na mesa. Com farinha já aqui. Vou fazer diferente hoje. Vou fazer diferente. Geralmente eu coloco num saquinho e espicho a massa. Mas aqui nós vamos colocar direto na forma, que é mais rápido e mais fácil. Tá pegando aqui dentro da forma? Tá. Aqui pega. Tá. Vamos espalhar com essa massa aqui. Eu vou deixar um pouco baixa, porque como não sei a quantidade que vai pegar nessa forrinha, melhor prevenir o que faltar massa e ter que fazer tudo de novo. Aqui. Eu já deixei o meu forno pré-aquecendo a 200 graus. Quando o meu forno é elétrico, geralmente eu uso a 190, 200 graus. Às vezes que eu uso 180. Já tá mais morninho. Quando vocês for fazer, vocês deixem esfriar mais, tá? Mas eu vou colocar assim mesmo. Porque o nosso tempo é precioso. Agora nós vamos colocar o requeijão. Eu tô usando essa marca aqui, crioulo. Mas você usa a preferência que você quiser. No caso da sua preferência, né? Deixa eu cortar muito grande o buraco. Deixa eu cortar muito grande o buraco. A medida da minha forma. A medida da minha forma, ela tem 20 de diâmetro por 7 de altura, tá? Vou abrir agora esse restinho de massa aqui. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Colocar no papel filme que fica mais fácil de abrir ela, tá? Colocar no papel filme que fica mais fácil de abrir ela, tá? Colocar no papel filme que fica mais fácil de abrir ela, tá? Vou recortar. Se você quiser, pode usar o fundo da forma como medida mesmo, tá? Recortar. Vou recortar. Agora eu vou recortar pra tirar essas rebarbas, pra ficar mais bonitinho. A gema do ovo pra pincelar em cima. Agora vamos passar por cima da nossa... Agora vamos passar por cima da nossa empada. Tenho que aprender a falar um pouco mais alto nos vídeos. Depois as pessoas reclamam que tá muito baixo o áudio. Agora eu vou levar ao forno. E como é a primeira vez que eu tô usando essa forma e eu não sei, depois eu falo quanto tempo que ficou, tá? No forno. Eu vou levar no forno, que já tá pré-aquecido. A 190 graus. Depois eu volto com o resultado e quanto tempo que demorou pra assar, tá? E assim ficou a nossa empada. Eu deixei 30 minutos na temperatura de 190 graus. Vamos desenformar agora. Ainda tá bem quente. Oi. No caso, eu usei as 800 gramas de peito de frango, mas ainda sobrou. Uma boa quantidade ainda. Agora nós vamos cortar. Cadê o negócio de tirar bolo? Pra gente ver como é que ficou. O deus. Sim. Vou deixar na descrição. Vou deixar na descrição todos os ingredientes e as quantidades. Meu Deus. E agora você vai experimentar, pode ir em Meksico, pode dar sua opinião. Vou experimentar aí. Quer não? Vem aqui, mãe. Vamos ver. Assim ficou a nossa empada, tá? Alguma dúvida, vocês deixam na descrição do vídeo. Eu faço questão de esclarecer, tá? Eu falei que no final do vídeo, eu ia fazer uma pergunta pra vocês, tá? Eu tô com uma colinha aqui. No vídeo anterior, o vídeo de pão recheado, teve muitas pessoas que teve dúvida se podia usar o fermento seco, se podia, que o áudio também tava muito baixo, quanto que eu vendia. Aí eu quero perguntar pra vocês se vocês querem que eu grave um outro vídeo, explicando, esclarecendo as dúvidas, com áudio melhor, né? Tava muito ruim o áudio. Aí vocês vão lá na descrição do vídeo do pão e deixam lá, se vocês querem ou não que eu grave um outro vídeo, tá? Beleza? Então, assim nós finalizamos o nosso vídeo por hoje. Eu agradeço a todos, tá? Muito obrigada. Gratidão por tudo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.